Desperta cada um de nós, desperta a tua igreja, Senhor Espírito Santo, nós precisamos de ti Espírito Santo Espírito Santo, nós precisamos de ti, Espírito Santo Ó Espírito Santo, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia Espírito Santo de Deus Venha, venha, venha abençoar, consolar Exortar, redarguir Venha Espírito Santo Alegra este lugar, alegra as vidas, alegra os corações Ó Espírito Santo, conduz a igreja, dirige a igreja, Espírito Santo Espírito Santo, toma conta da igreja, aleluia Ó Espírito Santo Estende, estende a sua mão sobre nós nesta noite Venha sobre a nossa vida, nos dá sabedoria, nos dá direção Ó Aleluia, 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 Jesus Tu és o Rei da Glória, Tu és o Senhor Tu és o Mestre Nós dependemos de ti, dependemos do teu auxílio, do teu ensino Ó Espírito Santo Fostes enviado para estar conosco Fostes enviado para estar com a igreja Como um consolador, ajudador Ó Aleluia, Aleluia, Aleluia E conosco o Senhor está, e conosco o Senhor está Santo, 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 Santo é o teu nome Deus Todo-Poderoso Aleluia, Aleluia, Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Deus, Glória a Deus Santo, 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 Santo é o Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Amém, meus irmãos Eu convido os irmãos para ficarmos de pé Nós vamos fazer a Deus agora uma oração Todos juntos, a oração congregacional Convido o pastor Leandro Dias, vai passar aqui E vai estar orando então nesta oração Estamos dando início a mais um culto Culto de ensinamento, culto da palavra E nós sabemos que Deus tem uma bênção para nós Deus tem uma bênção para ti E você que está em casa também faz parte destas bênçãos Você vai receber a tua vitória Glória a Deus, eu peço que os irmãos orem Juntamente com o nosso irmão Leandro Vamos levantar a nossa voz agora Em direção ao trono de Deus E pedir as bênçãos do Senhor Amém, Leandro Glória a Deus Padre Senhor, meus irmãos Glória a Deus Vamos orar com convicção Nós temos uma grande oportunidade nesta noite Oportunidade esta Que nos condiciona A elevarmos um clamor Que chegue até a presença de Deus De uma forma muito especial Eu convido que você tenha neste momento Um particular com Deus Dentro deste coletivo maravilhoso chamado Igreja Oremos ao Senhor Nosso Deus Nosso Pai Em nome de Jesus Glorificamos o teu nome Senhor E já agradecemos por tudo o que o Senhor irá fazer nesta noite Abençoa o Senhor do teu povo A todos os irmãos e irmãs Que estão conosco videologados Senhor Estão assistindo pela internet Quem sabe no Brasil Fora do Brasil E a nós que estamos aqui na tua casa Meu Pai amado Viemos aqui para te adorar Nós viemos aqui para invocar o teu nome Nós viemos aqui em nome de Jesus Para ter um particular contigo Para ter um particular contigo Senhor E sabemos que tu és o Deus da particularidade O Senhor entra nas minúcias do ser humano O Senhor entra meu Senhor Em nosso particular De uma forma tão especial De uma forma tão sobrenatural Que nós ficamos estupefatos Ficamos atônitos Ficamos atônitos De tamanha grandeza Senhor E ao mesmo tempo a singeleza do teu poder Da tua glória E da tua graça Que se move em nós Sabedores que somos pó e cinza De diante da tua face Amado Rei Deus Eu sou pó Todo teu povo Juntos somos um pó Meu Senhor E este pó Nesta noite Quer Aleluia Simplesmente se achegar Diante de ti Queremos ser recebidos por ti Meu Senhor Deus e Pai Nós não queremos fazer aqui Um culto mecânico Nós não queremos fazer aqui Um culto Senhor estratégico Nós não queremos aqui Te cultuar de uma forma humana Mas nós queremos adentrar Em sair do natural E adentrar no teu sobrenatural Amado Santo Justo Verdadeiro e Poderoso Deus Aleluia As mãos que estão levantadas Aleluia As orações que estão subindo Senhor Até a tua presença Vai recebendo Vai dando resposta Já desde agora Senhor Deus e Pai De uma forma meu Senhor Aleluia Que as nossas almas Já sintam o Senhor O retorno Pois nós sabemos Que aonde nós colocamos A planta do nosso pé É nosso E nós tomamos posse No mundo espiritual Para ti Deslocar Desta casa Chamada Casa de oração E nós não esperamos Nada mais Nada menos Do que um culto Senhor Em que as nossas almas Receba Receba alegria Dos céus Renovo Poder Cura Batismo Com o Espírito Santo Palavra Revelada E que o nosso louvor Se achegue a ti Senhor Como incenso Perfumado Diante da tua narina Aos teus pés Nós nos colocamos Para a glória De Deus Pai A glória De Deus Filho E a glória De Deus Espírito Santo Obrigado Meu Deus Desde já Amém Senhor Glória a Deus Ainda de pé Vamos louvar o Senhor Juntamente com o grupo Momento de louvor Momento de adoração Irmão Ismael Na direção Glória a Jesus Vamos todos adorar O nome do Senhor Bendizer a Ele Que é digno de toda honra Toda glória E todo louvor Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Mais uma vez Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Aqui 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 eu vim Para dizer Que quero Que quero mais Te conhecer A minha alma A minha alma Tem sede A minha alma Tem sede Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar É o teu altar É o teu altar Flui 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 Espírito de Deus Flui Flui aqui neste lugar Flui aqui neste lugar Flui sobre mim Flui sobre mim Ministro Ministro ao teu propósito O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar A igreja adorando Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito O meu coração O meu coração É o teu altar Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Oh glória a Deus O meu coração É Mais uma vez Exalte ao Todo-Poderoso Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração O meu coração É o teu altar Exalte ao Senhor Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar O meu coração É o teu altar O meu coração É o teu altar Glória a Deus! Não são para nós Os louvores, os hinos, cantado Tudo que fizermos aqui essa noite É para Jesus É para o Senhor Aleluia! Mas uma coisa é nossa As bênçãos do Senhor são nossas Ele entrega para nós A cura, o milagre As maravilhas Então tome posse das tuas bênçãos Porque essa te pertence A vitória pertence a nós Mas a honra e a glória Pertence ao Senhor dos Exércitos Glória a Deus! Glória a Jesus! Vamos cantar o hino 300 de nossa harpa, irmãos! Glória a Jesus! Nossa esperança é sua vinda! Glória a Jesus! Jesus, sim, vem Do céu em glória Ele vem Ecoa a nós Vá pelo mundo além Ó esperança Que a sua igreja Atenda e glória a Deus Jesus, Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã Ai, 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 ai Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Cante com alegria! Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços do astuto azurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Cante com alegria! Nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Completamente restaurar o reis vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os reis vem nos buscar. Se arruina sem parar, se todas as coisas vêm de pressa transformar, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã raiar Jesus sim vem E sempre ter na adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã raiar Glória a Jesus Glória a Jesus Vamos orar pelos pedidos de oração Eu já gostaria de chamar aqui o pastor João Carlos Jacobi, presidente de exercício Para sentar aqui conosco E também os diretores que estão aí Puderem se assentar conosco aqui também Glória a Jesus E eu quero chamar para fazer esta oração Nosso pastor Alvacir Ele vai passar aqui Vai orar por todos os pedidos de oração Tem chegado aqui alguns nomes Quem sabe você em casa Também está precisando receber uma vitória E se você que está aqui no templo Tem um pedido de oração Levante a sua mão agora Por você Ou intercedendo por alguém O nosso pastor Alvacir vai orar E eu creio na oração da fé Eu creio que Jesus ainda está curando Você crê igreja? Eu creio Glória a Deus Pastor Alvacir Glória a Jesus Senhor meus irmãos Glória a Deus Tem aqui uma quantidade bem grande Muitas necessidades Talvez pessoas que alguns estão aqui Outros estão o seu nome por não poder ver Mas nós estamos aqui irmãos Nós estamos aqui para fazer um alarido Glória a Deus Falarido Fazer um griteiro na presença de Deus Como crianças que estão com necessidade Necessidade de pão De retorno de Deus Vamos levantar a nossa voz Se você quiser levantar a sua mão Vamos pedir Pai Santo que estás nos céus Nós nos dirigimos a ti Em nome do Senhor Jesus Apresentando Pai Tantos pedidos que estão Nas minhas mãos Tanta necessidade Nós te cercamos de adoração Acabamos de te louvar De exaltar o teu nome A nossa esperança Senhor Realmente É a tua vinda Mas enquanto o Senhor não vem A nossa necessidade chega a ti Expressada pelo nosso coração Pelo nosso coração Pelo nosso lábios Tantas necessidades Senhor tem nas minhas mãos Pessoas com problemas Desde a cabeça até a planta dos pés Problemas neurológicos Problemas físicos Senhor nós te suplicamos Inclina os teus ouvidos Santo E ouça o clamor do teu servo Ouça o clamor da tua serva Que na machã da macai Pra Deus e Pai de nossas almas Tu foste nomeado Por nosso Senhor Jesus Cristo E a tua palavra diz Que tu tens poder no céu Na terra Embaixo da terra Somos frutos da tua criação Somos frutos do teu amor Estamos enfermos Senhor Muitas necessidades Deixamos na tua presença Em memória Senhor Diante do teu trono Chega o clamor da tua igreja Socorre o teu povo Pai Socorre o aflito Socorre o angustiado Socorre o enfermo O Senhor é a nossa saída O Senhor é a nossa razão De nós estarmos na tua casa Em pés meu Deus Clamando por Jesus Cristo Nosso Salvador Deixo diante de ti meu Pai Estas necessidades Não cheguei a lê-las Senhor Mas tu conhece Antes mesmo de ser pronunciadas Antes de ser escritas O Senhor sabe Quem precisa Pai Em nome do Senhor Jesus Eu te suplico A cura A libertação A salvação O alívio Das angústias Em nome de Jesus Amém Obrigado meu pastor Amém A igreja pode assentar-se Evangelista Leonardo Souza Por pastor Pastor aqui da sede Fazendo a parte administrativa Glória a Jesus Glória a Deus Quero só da amada igreja A paz do Senhor Amém Glória a Deus Primeiramente gostaria de reforçar o pedido Para que todos os irmãos que estão dentro do templo Aqui na nave da igreja Por gentileza Que ninguém fique sem máscara Por gentileza Usa corretamente a máscara Para que nós possamos cumprir As determinações governamentais Amém Estão todos usando máscara Por gentileza Também aqui Deixar anunciados Os produtos do sítio Temos outros produtos do sítio Que são produtos naturais Sem agrotóxico Então tem ali Depois no final do culto Os irmãos que Quiserem adquirir Para ajudar na manutenção Dos trabalhos do sítio Tem queijo Queijo Manteiga Mumu Está lá na livraria Da Ramo da Videira Então você pode adquirir E levar Esses produtos do sítio Glória a Deus Meus irmãos Gostaria Tem a pauta aí? Glória a Deus Não recebi ainda A pauta administrativa Nós gostaríamos Antes De apresentar A todos Que estão nos visitando Aqui nesta noite Por gentileza Aqui à nossa direita Se tem alguém Que nos visita Pela primeira Pela segunda Pela terceira vez Aqui à nossa direita Por gentileza Erga sua mão Para que a igreja Possa ali Enxergar Aqui à nossa direita Aqui tem uma família Aqui na frente Seja bem-vindo Deus Abençoe Em nome do Senhor Jesus Eu não sei se são os irmãos Que é Cristo dos Santos Aqui Cristian Aqui à nossa esquerda Aqui na frente Seja bem-vindo Deus Abençoe Pastor Marcelo Onde se encontra Pastor Marcelo Vim da Rádio Esperança Aqui à nossa direita Seja bem-vindo Pastor Marcelo A igreja está feliz Com a nossa visita Amém irmãos Glória a Deus Irmão Rodrigo Alain Benício É isso Ah o menino Deus abençoe Pâmela da Silva Pâmela Onde se encontra Aqui à esquerda Deus abençoe Seja muito bem-vindo Daniel Boni Lá juntamente com a Pâmela Deus abençoe Esta família Talita Leite Pela primeira vez Talita Ah está lá À direita Deus abençoe Seja bem-vinda Ana Cláudia Onde se encontra Aqui no meio Deus abençoe Ana Cláudia Seja bem-vindo Geison Vieira Geison Vieira Por gentileza Aqui à esquerda Seja bem-vindo Deus abençoe Geison Liege Lacerda Liege Lacerda Deus abençoe Seja bem-vindo Também Alicia Vieira Alicia A menina Deus abençoe Se a igreja está alegre Está feliz com o nosso visitante Por gentileza Erga tua mão E diga juntamente comigo Sois bem-vindo Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Também temos uma apresentação de disciplina Está aguardando a pauta administrativa Que não chegou ainda Nós teríamos uma apresentação de disciplina Mas vou esperar que a pauta Depois eu passo para o pastor Eliseu Relatar ao irmão que está entrando em disciplina hoje Amém Glória a Jesus Graças a Deus Meus irmãos Nós temos agora uma criança Para apresentarmos Eu convido a igreja para ficar de pé E eu gostaria de chamar os pais Aqui na frente Já apresentou Já falou Chegou Estou aqui com a pauta aqui agora Vamos apresentar antes da apresentação da criança Eu gostaria de apresentar rapidamente Aqui a apresentação de disciplina Edson Do Santos Soares Vamos orar então para o nosso irmão Que está sendo apresentada a sua disciplina hoje Também recebimento por transferência Vindo de Tucumã A família Jacono Eduardo Ramon Baez Jaconiza Gabriela Baez E a Nazarena Baez Onde se encontram os nossos irmãos? Aqui a nossa frente Nossos irmãos que vão da Argentina Para congregar juntamente conosco Aqui na sede internacional Deus abençoe Seja muito bem-vindo É uma família conhecida nossa Nós ficamos muito alegres e felizes Em recebê-la A igreja também está feliz E assim diga glória a Deus Amém Deus abençoe Amém Glória a Deus Muito bem Vamos chamar os pais aqui então Que é o Alain e a Jerusa Para trazerem O menino aqui na frente Que é o Alain Benício da Rosa E eu vou convidar o pastor Ezequiel Elias Passar aqui na frente E tomar o menino nos braços E apresentar ao Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Nossos irmãos Amém Amém Aqui está esse casal Vem trazendo o seu filho Para ser apresentado ao Senhor Um dia Também Jesus passou no templo A ser apresentado Não batizamos criança Por não saber ainda as decisões dele Então O nosso ministério Ele usa De dar uma bênção Apresentando ao Senhor Mais uma vida Que está aí Quem sabe né Os pais Trazendo ele A casa do Senhor Vai ouvir a palavra E não vai se esquecer mais Amém Vamos levantar nossas mãos E orar no nome de Jesus Nosso Deus e nosso Pai Apresentamos Senhor O pequeno Maurício Deus vem abençoar Senhor Vem abençoar Apresentamos ele Senhor Está um pouco assustado Mas Senhor É a tua bênção Que vale Senhor Para a sua vida Para a sua família Deus cuida Dessa criança Cuida Dessa família Atende Senhor Nas necessidades Quando o Senhor Se apresentar Em teu nome Um dia tu foste Senhor Apresentado no templo E assim fizemos Senhor Concordando Senhor Com a tua palavra Que assim nos ensina Senhor 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 da glória Cerca o Senhor Com a tua proteção O teu sangue Jesus Aleluia Esses pais Vêm Aleluia Ter a ciência De trazer Esse filho Ó Deus Na tua presença Na tua casa Senhor Ó Jesus Agradecemos Por esse ato Agradecemos Por esta oportunidade Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Amém Aleluia Glória a Jesus Ainda de pé Irmãos Vamos fazer mais uma oração Pelos ofertantes Só quero dizer Só quero dizer aos irmãos Que os pastores optaram Em ficar sentado ali embaixo Devido ao distanciamento Por isso que eles não Vieram aqui quando chamamos É devido ao distanciamento Que eles estão respeitando Tá bom? Então nós vamos orar agora Pelos ofertantes Quero chamar aqui o pastor Adriano Licidônio E ele vai estar orando E os irmãos Contribuam com alegria Para a obra de Deus Os irmãos que estão em casa A irmã ali do som Vai colocar aqui na tela Da sua casa As contas bancárias Você pode fazer um pique Você pode ler aí Anotar Fazer uma transferência Do seu dízimo Da sua oferta Do seu voto E os irmãos que estão aqui no templo Também Ofertem com alegria Sabendo que você pode Estender a mão para alguém E para a obra de Deus Que não pode parar E não vai parar Porque quanto mais você oferta Mais contribui Mais Deus te abençoa E é impossível você ganhar de Deus Você pode dizer Eu vou ganhar de Deus agora E vou dar tanto Para a obra de Deus Deus te dá Três vezes mais Quatro vezes mais O Deus da multiplicação Está aqui essa noite Não é pastor Silvio? Aleluia O Deus da multiplicação Está aqui Você pode dar um glória a Deus? Os irmãos querem contribuir Com a maquininha Ou o seu cartão Aqui a minha direita E a sua esquerda Ali no canto Estão os irmãos Então para fazerem esse trabalho Pastor Adriano Orando e abençoando o povo Paz Senhor meus irmãos Você que já está Com a sua oferta Nas mãos Apresente a Deus agora Feche os teus olhos Você que está Desempregado Também feche os teus olhos agora E levante a tua mão direita Para o céu Pai eterno Nós oramos agora Pelos teus filhos Que estarão abençoando A tua obra A tua palavra A tua palavra Senhor Ela nos garante A vitória A tua palavra nos diz Que o Senhor Reprende o devorador Na vida daqueles Que são ofertantes Desimistas Aqueles Oh Pai Que entenderam Esta revelação Meu Deus No nome santo De Jesus São diversos Irmãos e irmãs Que estão com a sua oferta Na mão agora Senhor Não é pela quantidade Mas sim pela intenção Do coração Quem sabe Uma expressão De gratidão De tudo aquilo Que o Senhor Tem feito Tem abençoado Ou até mesmo Senhor Uma expressão De fé Mesmo estando Em uma situação Difícil Em uma situação Complicada Ele está apresentando Esta oferta Diante de ti Assim como a viúva Apresentou o Senhor Poucas moedas Sendo tudo Que ela tinha E aquilo tocou Ao teu coração O Senhor Se agradou Da oferta dela Da mesma forma Senhor Este irmão Esta irmã Pai Que está orando Senhor Que está clamando A ti agora O Senhor Está observando Senhor A oferta De cada um Satanás Que tenta Fechar as portas Senhor Para este irmão Que tenta Fechar as portas Para esta irmã Porque ele sabe Deus Que ele é atingindo A parte financeira Este irmão Desanima Esta irmã Desanima Mas nesta noite Deus Nós ministramos Sobre a igreja O teu poder O teu milagre Vem acontecer Nesta vida Nesta família O milagre financeiro Sobre a vida Da igreja É o que nós Te pedimos E te agradecemos Em nome De Jesus Amém Glória a Deus A igreja pode assentar-se Em nome de Jesus Em nome de Maia Glória a Deus Aleluia Irmãos Vamos continuar exaltando Nosso Deus Em nome de Jesus Vamos exaltar A quem merece Ser exaltado Nesta noite Nosso Deus Que é poderoso Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio Nem rancor É o céu Pra onde eu vou Imagine você Voando como os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine meu irmão Oh glória a Deus Imagine você Cantando num coral Um mino sem igual Um mino triunfar Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre cantarei Cante aleluia Aleluia Cante conosco Aleluia Oh, 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 oh Exaltado Quem é ele? É o Senhor Aleluia 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 Oh, oh, oh Exaltado É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Oh, oh, oh Tá sentindo a presença De Deus, meu irmão Bom estarmos neste lugar O grupo pode continuar aí Vamos louvar mais um pouco Vamos adorar o Senhor, igreja Enquanto você adora Você é curado Enquanto você glorifica Você é abençoado Enquanto você eleva O Senhor dos céus e da terra A igreja é abençoada Aleluia Eu pregava sábado aqui na consagração E eu dizia lá Quando Davi disse no Salmos 24 Quando Jesus adentra os céus agora Após ser morto Após ressuscitado Foi assunto aos céus E quando ali adentra os céus Ouve-se uma voz em couro Que diz assim Levantai, oh, porta As vossas cabeças Alguém pergunta Por que levantar as portas E alguém responde Porque aí vem o rei da glória Outros perguntam Quem é o rei da glória E outros respondem O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória E aí eu dizia pra eles aqui Quando a igreja for arrebatada A reunião será nas nuvens No mesmo lugar Aleluia Eu e você Vamos ouvir o mesmo coro Dizer Levantai, oh, porta As vossas cabeças E alguém vai responder Porque aí vem o rei Só que o rei da glória Agora não está só Ele está acompanhado da igreja O rei da glória Vai entrar nos céus Pelas portas E a igreja também Vai entrar nos céus Pelas portas Adore ao Senhor Vamos louvar ao Senhor Ele é bom Ele é maravilhoso Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno tu és Digno tu és Digno tu és Tu és santo Tu és santo Santo Aleluia 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 Poderoso É o Senhor Nosso Deus Aleluia Diga Aleluia 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 Poderoso Poderoso É o Senhor Nosso Deus Aleluia 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 Santo Santo Aleluia É o Senhor É o Senhor Poderoso É o Senhor Deus Deus poderoso, digno tu és, digno tu és, tu és santo, diga santo, santo, a igreja cantando, santo, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és, digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és, digno tu és, tu és santo. Glória a Deus. Teaturas espirituais, renovarão as forças, como a águia diz a palavra, recebe força, recebe força, recebe força. Tu és santo, santo É o Senhor, é o Senhor Deus Poderoso, digno Tu és Tu és santo, santo É o Senhor Deus Poderoso, digno Tu és Digno Tu és Tu és santo Aleluia A igreja pode assentar O grupo permanece aí, eu vou dar um anúncio aqui Estamos aguardando a chegada do nosso presidente, pastor Humberto Mas antes quero dar aqui um anúncio aos irmãos E você vai adorando, vai glorificando a Deus Tudo que fizermos aqui faz parte do culto Tudo, até os anúncios fazem parte do culto A hora da oferta faz parte do culto Até mesmo a tua saída de casa já era um culto Aleluia Você se banhando, se preparando para chegar na igreja já era um culto Você já estava adorando a Deus Porque o culto não começa aqui dentro A palavra é desguarda o teu pé quando Quando entrares Ele lá na porta já está o culto acontecendo Já está ocorrendo Aleluia Então tudo faz parte do culto Irmãos, eu quero anunciar aos irmãos Que amanhã, quarta-feira Haverá a reunião de apacentamento Quarta-feira então Às 20 horas Todas as quartas-feiras nós temos aqui a reunião de apacentamento Dos copastores com as suas regiões E amanhã será a região 3 Micro área 3 Pastor Gerson Cardoso E os bairros atendidos por ele Então os irmãos que pertencem a esse bairro A esses bairros que eu vou citar aqui Se você está aqui no templo ou em casa ouvindo Amanhã você deve estar aqui junto com o pastor Bairro Aberta dos Morros Belém Novo Belém Velho Bairro Camacuã Campo Novo Bairro Cascata Cavalhada Chapéu do Sol Bairro Cristal Bairro Espírito Santo Bairro Glória Bairro Guarujá Ípica Juca Batista Lagiado Bairro Lami Medianeira Menino Deus Monte Cristo Bairro Nonoai Bairro Ponta Grossa Praia de Belas Restinga Santa Tereza Serraria Teresópolis Tristeza Ubiratã E Vila Nova Então os irmãos que congregam na sede E moram nesses bairros Então os irmãos deverão estar aqui amanhã Às 20 horas para Então a reunião de apacentamento E amanhã ainda quarta-feira Irmãos continua nossa escala No vale da oração Nossa igreja sede assumiu todas as quartas-feiras Aquela sequência da oração E Deus tem abençoado Porque o objetivo e o propósito daquelas orações É combater Combater a morte Combater esse vírus que está aí assolando a humanidade E temos vencido A igreja tem vencido Muitos irmãos curados Muitos irmãos abençoados Você pode dar glória a Deus por isso Deus tem protegido a igreja E por causa das orações Estamos num combate Estamos orando A igreja não está parada Tem uma equipe de irmãos Todas as quartas-feiras Quando a sede é um bairro Ou outro bairro Os irmãos estão lá Das 10h à meia-noite Orando e repreendendo a morte Então vamos continuar Amanhã tem essa escala da sede Os irmãos da sede Procurem se organizar Para estarem ali orando Buscando a presença de Deus Vamos louvar ao Senhor mais um pouco Vamos ficar de pé O grupo louvando o Senhor Exaltando o Senhor E assim que o nosso presidente chegar Já estarei passando ao pastor Jacob Que consequentemente estará passando ao nosso presidente Glória a Deus Vai subindo devagar Cante Vai voando de mansinho Como voo, traga e vota Vai seguindo o seu caminho O crente chora O crente chora O crente ora A ouvir a voz divina A ouvir a voz divina Na mensagem que é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invade E o poder de Deus invade De Deus invade A igreja e os obreiros E os obreiros Até a criança chorar Diante do Deus verdadeiro Que está neste lugar E o inferno fecha as portas Fecha as portas E os demônios vão fugindo Vão fugindo É fogo santo É labaredas É o poder de Deus caindo Se você quiser sentir A mão de Deus te abençoando Olhe pela fé Olhe para o lado E veja O seu irmão se alegrando Ouça as línguas estranhas Ouça as línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora, meu irmão Seja batizado agora Quem não é batizado em nome de Jesus Já chegou o seu momento E o poder de Deus invade Cante com alegria E o poder de Deus invade E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chorar Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo É fogo santo, é labaredas É fogo santo, é labaredas É o poder de Deus caindo E o poder de Deus invade A igreja e os sopreiros Até a criança chorar Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo, é labaredas É o poder de Deus caindo É fogo santo, é labaredas Pouca comece a mandar um alarido de glória para o céu Vamos, em nome de Jesus Oh, aleluia É a voz da cachoeira É a voz de Deus bradando Aleluia Aleluia Quem tem aleluia, dá aleluia Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus Abre a tua boca Oh, aleluia Faça alguma coisa agora para adorar ao Senhor Deixa Deus usar a tua boca aí, meu irmão Você é profeta dentro da casa de Deus Você é profeta e Deus quer usar os profetas Oh, aleluia Deus vivo e poderoso Oh, aleluia Aquele aleluia 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 De novo Vem forte, igreja Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo volta, Cristo volta. 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 Cristo. 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 Cristo volta. Cristo. Cristo. Cristo volta. Cristo volta. Cristo volta. Oh. 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia 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 As mãos levantadas, irmão. Dá uma glória a Deus bem forte. Uma salva de palmas para Jesus. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus forte. Glória a Deus. Pastor João Carlos Jacobi, presidente em exercício, então, com a direção dos trabalhos. Comprimento da igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos estar orando nesse momento pelo retorno do nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus. Chegou hoje no aeroporto Salgado Filho, 10h50 da manhã, Juntamente com o nosso diretor jurídico, pastor Ildo Mânica. Os irmãos já estão conosco, um pouco cansados. Nós queremos, então, imediatamente passar a direção ao nosso presidente, pastor Humberto. E nós gostaríamos de orarmos, agradecer a Deus, por Deus ter levado e ter trazido nossos pastores. O pastor Antônio Pacheco está aí? O senhor pode orar, pastor Antônio Pacheco? A igreja está feliz com o retorno dos nossos pastores? Sim. Glória a Jesus. Após a oração, então, pastor Humberto estará com a direção dos trabalhos. Oramos, então, meus irmãos, levantamos as mãos assim ao céu, agradecendo a Deus pelo retorno, pelas coisas que tudo aconteceram dentro do parâmetro certo. Senhor Deus, nós aqui queremos te agradecer, Senhor. Depois de um período de muita oração da igreja, quando, então, o presidente, Senhor, o pastor Humberto, juntamente, aos demais pastores, estavam ali naquela atividade nos Estados Unidos, meu Senhor. Nós só podemos te louvar, Senhor, que tu tenha ouvido a oração do teu povo. Tenha guardado, Senhor, e agora nós temos de retorno. Retorno, Senhor, os teus filhos. Nós te louvamos, Pai, e te damos graça, porque a tua igreja se movimenta, o céu se abre, e a glória de Deus vem sobre o povo de Deus. Amém. 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 Aleluia! Paz o Senhor meus irmãos. Os irmãos podem assentar-se. Agradeço muito as orações pros irmãos. A nossa viagem foi coroada de êxito. Estamos, como disse o irmão, bastante cansados Porque estamos viajando há duas noites Foram quase dois dias e duas noites viajando Então isso deixa a gente um pouco cansado Nós saímos, o último compromisso que tivemos Foi no culto na cidade de Ponce, lá em Porto Rico Saímos mais ou menos uma hora da tarde E viajamos de carro até a capital de Porto Rico A cidade de San Juan E ali tomamos um avião para Washington, melhor E depois de Washington, outro avião para Chicago Chegamos em Chicago quase meia-noite Até que fomos jantar, arrumar as malas E já era três da manhã E tínhamos que levantar às quatro da manhã para ir para o hospital Então deu para deitar só uma hora E ainda eu fui tomar banho e caí, quebrei o dedo Cheguei No aeroporto Eu estou pensando no hospital Porque eu cheguei aqui e fui direto para o hospital Quebrei o dedo aqui Mas graças a Deus que está bem O médico disse que dificilmente essa quebradura aqui É muito difícil essa quebradura não originar uma cirurgia Mas ele disse que, suplementemente, por enquanto eu não preciso de cirurgia Graças a Deus E depois então de Chicago fomos para Panamá Ali tivemos que esperar sete horas E depois para o Rio de Janeiro E depois para Porto Alegre Então é uma longa jornada Mas graças a Deus que aqui estamos Pastor Hildo, Pastor Remy Pastor Remy, onde está o Pastor Remy? Ah, está ali Glória a Deus Estamos alegres Vendo o que Deus está fazendo Naquela obra lá Fizemos a posse do novo obreiro em Chicago Nosso irmão Félix Alberto foi empossado em Chicago Irmão Francisco foi empossado em Tifton Depois fomos a Jacksonville E ali tivemos um maravilhoso culto Na cidade de Jacksonville E depois então viajamos para Porto Rico Onde tivemos cultos Muito, muito maravilhosos Extraordinários Uma tremenda presença de Deus E um derramamento glorioso do Espírito Santo sobre a igreja Tivemos cultos Na cidade de Ponce E também na cidade de Isabela Ali em Porto Rico Os irmãos mandam saudações Para todos os irmãos aqui do Brasil Que Deus abençoe a todos Nós vamos neste momento, irmãos Nesta sessão administrativa Da nossa igreja Fazer a posse da nova diretoria da Convenção de Ministros Para os próximos dois anos Então, nós vamos Chamar aqui os nossos irmãos Que estarão tomando posse hoje Diretor-secretário Pastor Cláudio Henrique de Abreu Grabovski Por favor, peço que o senhor passe a frente Os irmãos foram eleitos na última convenção Que foi em novembro do ano passado E agora estão tomando posse Diretor administrativo Pastor Edson Nunes dos Santos Diretor de controladoria Pastor Márcio Luiz Bonalume Diretor jurídico Pastor Hildo Mânica Diretor de patrimônio Pastor Antônio Machado Pacheco Diretor de comunicação E relações institucionais Pastor Paulo Roberto Santos Diretor eclesiástico para o Brasil Estado do Rio Grande do Sul Pastor Silvio Luiz da Silveira Machado Diretor eclesiástico para o Brasil Outros estados que não Rio Grande do Sul Pastor João Carlos Jacobe da Silva Diretor eclesiástico para o exterior Pastor Remy Loh Glórias a Deus Amém Esta então é a nossa nova diretoria A maior parte dos irmãos Estão sendo reempoçados Reeleitos Vamos pedir Então agora que fique aqui Formando um tipo de um De um ângulo assim de 45 graus Aqui à minha esquerda Vamos pedir para os irmãos passarem Os irmãos que foram eleitos como vogais O vogal é aquela pessoa que assume No caso De Renúncia No caso de morte Enfim No caso de alguém Não poder mais Prosseguir como Membro da mesa Diretor Então nós temos os vogais Pastor Carlos Alberto Santos De Oliveira Pastor Valdemir De Almeida Pastor Valdemir Acho que não Não pode estar Porque ele Sofreu uma cirurgia E Sabemos que ele quase Quase faleceu Foi a oração da igreja Que permitiu Que o nosso irmão Permanecesse conosco Mais algum tempo Glória a Deus Pastor Emerson Ricardo Fonseca Pastor Antônio Augusto Reis da Silva E Pastor Jerry Adriane Dias Esses irmãos então São os irmãos Vogais Glória a Deus Quero glorificar a Deus Pela vida de cada um dos irmãos Pela presença dos irmãos E quero Parabenizar o Pastor Remy Pelo esforço que fez Que ele esteve Viajando Como já disse Dois dias Duas noites Chegou em Florianópolis E ainda Veio para cá Então Tira o meu chapéu Para o Senhor Glória a Deus Vamos ficar em pé então Irmãos E vamos estar orando E vamos estar orando Pelos nossos irmãos Pedindo Que a benção do Senhor Esteja sobre a vida deles Eu convido O pastor Josué Hoffman Que é o nosso Corregedor Geral Pedir que Ele dirija esta oração E eu estarei Orando E eu estarei Impondo as mãos Sobre os irmãos Membros da diretoria Pato Senhor Irmãos Peço que a igreja Estenda as mãos Para cá Então Vamos estar orando Senhor nosso Deus Queremos te agradecer Senhor Neste momento Pela vida De cada pastor De cada diretor Senhor Que está tomando posse Neste momento Diante da tua presença Diante da tua igreja Senhor Somos grato a ti Porque tu tem levantado Estes homens Tu tem Senhor Capacitado Pedimos agora A tua graça A tua benção Sobre as suas vidas Senhor Ó Deus Derrama Derrama Sobre cada um Dos teus servos A tua graça Maravilhosa A tua graça Capacitadora Ó Deus Usando os teus servos De uma maneira Toda especial Senhor Dentro deste projeto Desta revelação Que tu tem dado A tua igreja Senhor Usa os teus filhos Usa Senhor Abençoa as suas vidas Guarda Protege Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Pai Nós oramos a ti Ó Deus Destrói toda ação Maligna Toda a seta Do inferno Seja destruída Seja desmanchada E o teu nome Venha ser glorificado Nas suas vidas Derrama uma unção Poderosa Uma unção Extraordinária Sobre as suas vidas Ó Pai Ó Em nome do Senhor Jesus Cristo Dá vitória Senhor Ó teus filhos Dá vitória A tua igreja Dá vitória Senhor Em nome de Jesus É o que nós te pedimos E te agradecemos Ó Pai Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Os irmãos Então podem voltar Aos seus lugares E neste momento Nós vamos estar Apresentando a igreja Também os novos Corregedores Que foram eleitos A corredoria Tem o papel De velar Pela ética Na igreja E assim como Na vida secular O ministério público Ele tem o poder De abrir um processo Contra alguém Que faz alguma coisa errada Na igreja Então nós temos A corredoria E vamos chamar Aqui a frente Então O pastor Josué Ófimo Rocha Que foi Reeleito Como corredor Geral E o pastor James Schmidt Vieira Que foi Reeleito Como vice Corregedor Geral Aleluia Vamos ficar em pé Mais uma vez Vamos estar Orando pelos nossos Irmãos Pedindo A bênção De Deus Sobre a vida Deles Amém Meus irmãos Glória a Deus Convido Convido então O pastor Resplandes Por favor Pedir que o senhor Dirija esta oração E enquanto o pastor Resplandes estiver Orando Nós vamos estar Impondo as mãos Sobre os irmãos Oremos Senhor nosso Deus E pai Que está nos céus Senhor Este momento Este momento Senhor Ele é totalmente Espiritual Senhor Neste momento Senhor Os céus Estão abertos Senhor Está escrito Na tua palavra Que o homem Nada terá Sem que do céu Lhe seja dado Senhor O senhor Os está investindo Desta autoridade Através do teu servo Pai Em nome de Jesus Cristo Que eles sejam Senhor Instrumentos teus Senhor A cuidar Da tua noiva Para como diz O apóstolo Paulo Senhor Apresentá-la Noiva pura Sem ruga E sem mácula Diante de ti Pai Nós te agradecemos E te louvamos Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe os irmãos Que todos vocês Meus irmãos Exerçam este mandato Com temor de Deus Temor de Deus É o princípio da sabedoria Dizem aí fora Que quando se quer Conhecer uma pessoa A gente deve dar poder Para ela É quando alguém Tem poder De fazer alguma coisa Que se revela O seu íntimo Que se revela A sua personalidade E esse ditado Eu creio que é verdadeiro E que Deus Venha Ajudar os irmãos A exercer Este trabalho Com temor de Deus Humildade Reconhecendo Que nada são Reconhecendo Que todos nós Dependemos de Deus E a nossa sabedoria É absolutamente A nossa sabedoria O nosso conhecimento São Absolutamente Insuficientes Para fazer A obra de Deus A gente pode Administrar uma igreja Igreja com Minúsculo A gente pode Fazer muitas coisas Na igreja Mas não fazer A obra de Deus Na igreja Com a nossa sabedoria Para fazermos A obra de Deus É necessário Uma revelação É necessário Comunhão com Deus É necessária A sabedoria de Deus Que Deus abençoe A todos os irmãos A desempenharem Este mandato Com essa sabedoria A sabedoria Que vem do céu Amém Meus irmãos Glória a Deus Os irmãos Podem Assentar-se Glórias a Jesus Neste momento Irmãos Nós vamos ouvir A mensagem Da palavra de Deus E nós vamos ouvir O irmão Natan Pregando Natan Ló Vai estar pregando A palavra de Deus Vamos estar orando Pelo servo do Senhor Vamos ficar em pé Vamos estar orando Pelo irmão Natan Senhor Jesus Eu te agradeço Senhor Pela grande oportunidade Que o Senhor nos concede De estarmos na tua casa E agora Senhor Aqui está o teu servo Que vai ministrar A palavra de Deus Em nome de Jesus Cristo Pai Em nome de Jesus Amém Paz do Senhor Igreja Amém Cumprimento também Nosso pastor presidente Pastor Humberto Mesa diretora Que Deus os abençoe É uma alegria saber Que somos Dirigidos por estes homens de Deus Sem demora Abra comigo a sua bíblia No segundo livro dos reis No capítulo de número 22 E eu Assim como você Ficaria muito feliz De ouvir o pastor Humberto É E muito mais feliz Do que você Com certeza Mas Deus sabe de todas as coisas E nós estamos aqui Para servir Segundo livro dos reis Capítulo 22 Versículo de número 15 Segundo dos reis 22 Versículo De número 15 A palavra do Senhor Diz assim Ela Lhes disse Assim diz o Senhor O Deus de Israel Dizei ao homem Que vos enviou a mim Assim Diz O Senhor Eis que trarei males Sobre este lugar E sobre os seus moradores A saber todas as palavras Do livro Que leu o rei de Judá Visto que me deixaram E queimaram incenso A outros deuses Para me provocarem a ira Com todas as obras Das suas mãos O meu furor Se acendeu contra este lugar E não se apagará Porém Ao rei de Judá Que vos enviou A consultar o Senhor Assim lhe direis Assim diz o Senhor O Deus de Israel Acerca das palavras Que ouviste Porquanto O teu coração Se interneceu E te humilhaste Perante o Senhor Quando ouviste O que falei Contra este lugar E contra os seus moradores Que seriam Para assolação E para maldição E rasgaste As tuas vestes E choraste Perante mim Também Eu te ouvi Diz o Senhor Senhor meu Deus Estamos diante Da tua palavra E eu te peço Senhor Que o Senhor Venha se revelar Neste lugar Meu Deus Oh Senhor Revela a tua palavra E que a tua palavra Adentre aos corações Provocando mudanças Necessárias Senhor Leva-nos ao quebrantamento Ao avivamento Despertamento O Senhor sabe Todos quantos Estão neste lugar Meu Deus Estão acompanhando Pela internet Te revela a nós Por meio da tua palavra É o que nós te suplicamos Amém Amém Toma o seu assento Por favor Amados irmãos Nós lemos aqui Um pequeno trecho Da palavra Onde Nós vemos O rei Josias Consultando Uma profeta Uma profetisa Do Senhor Depois de ter Se deparado Com a palavra De Deus Josias Está inserido Num contexto Histórico Onde todo Israel Havia se prostrado Diante de outros Deuses Ele era Neto e filho De pessoas Terrivelmente Idólatras Né Nós vamos ver Eu estou bem assim Nós vamos ver que O rei Josias Vivia no meio De um povo Idólatra O reino do norte A parte norte Do povo de Israel Já havia sido Levada Em cativeiro O povo Estava Completamente Dominado Pela idolatria Mas este Homem Desde pequeno Se colocou Para servir A Deus Desde muito Jovem Posicionou Em seu coração De não Adorar A outros Deuses Mas de servir Com fidelidade Ao Deus Verdadeiro Desde muito Jovem Ele começa A fazer Reformas No povo Destruindo As idolatrias E determinando A adoração Ao Deus Verdadeiro E numa destas Reformas Ele reforma O culto O culto Que estava Completamente Bagunçado Estava completamente Desorganizado Já não havia Mais adoração No templo Começa-se Uma restauração Do culto Uma restauração Do templo Enquanto eles Estão Restaurando o culto Restaurando o templo Eles se deparam Com a palavra De Deus A palavra De Deus Que estava Esquecida Estava Empoeirada Num canto Encontrada E trazida Ao rei Josias E vejam Irmãos Que ele Era um jovem Temente A Deus Mas quando ele Se depara Com a palavra Ele se surpreende Por quê? Porque ela já Não era mais conhecida Nem mesmo Por aqueles Que serviam a Deus Ela já havia Sido ignorada Ela já não Era mais Trazida Tradicionalmente O coração E começa a se humilhar Perante A palavra De Deus Abandonando Toda a tradição E crendo Que a palavra De Deus Era real Era verdadeira Ele não fez Ele não fez Ele não fez como muitos Que se deparam Com a palavra De Deus E ao encontrarem Algo que contraria Sua tradição Que contrariam Seus costumes Fecham 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 a palavra E aguardam E aguardam Num canto E a escondem E esquecem Não Quando ele se depara Com uma verdade nova Ele rasga as vestes Ele sai da pose De rei Ele rasga Sua pose E se dobra Perante Deus Para servir Aquilo que está Ouvindo Aquilo que está lendo Ele não tem Um apego Soberto A sua tradição Aos seus costumes Mas ele Ao olhar E dizer Ainda há algo Mais para fazermos Se isto É verdade O que está Este povo Fazendo É abominável É terrível E virá A destruição Sobre eles Ele começa A ouvir A palavra E rasgar E se humilhar Diante de Deus Já não importava Mais se ele era rei Já não importava Mais o que ele Estava vestindo Ele queria Era obedecer A Deus Ele queria Era fazer A vontade De Deus O que importava Era o que Deus Falava Aleluia E ele manda Consultar A profetiza Ele não foge Da responsabilidade Da seriedade Do que ele Estava ouvindo Mas ele manda Consultar Vamos ver Se isso é verdade Nós precisamos Entender isso melhor Nós precisamos Conhecer Mais disso E como é lindo Irmão Um crente Que se depara Com a verdade Da palavra De Deus Principalmente O novo convertido Ele tem ansiedade Ele tem desejo De conhecer Mais de Deus Ele não foge Da palavra Pelo contrário Ele vai De encontro Aos profetas De Deus Ele vai Ele vai No culto De ensino Ele vai Na escola Bíblica Dominical Vai Na consagração Porque ele Está Precisando Conhecer A vontade De Deus E vai A profetisa E a profetisa Diz Olha Tudo que ele leu É verdade A palavra De Deus É fiel Aquilo que estava Podemos dizer Predestinado E aqueles Aqueles que entram Neste caminho Sofrerão Toda sorte De males É real Escute aqui É real Existe inferno E para aqueles Que entram Neste caminho Toda sorte De perturbação De condenação Virá Sobre estes Que se afastaram De Deus E seguiram A outros Deuses A palavra De Deus É real A palavra De Deus É fiel E aqueles Que abandonam A Deus Infelizmente É certo Já está escrito Aqueles que adentram A este caminho Não tem escapatória Não tem outra palavra Não tem como Disfarçarmos Esta palavra É real Aqueles que entram No caminho Meus irmãos Do mundanismo Aqueles que aceitam Aquilo que o mundo Está oferecendo Os deuses Que o mundo Oferece Aqueles que se prostram Perante a sua Própria vontade O seu eu O seu ego É certo Não há como Fingirmos Esta palavra Já está escrito Virá Toda sorte De males Sobre eles E a nós Cabe Crermos Nisso Não podemos Mudar Esta palavra Não podemos Disfarçar Esta palavra Já está Determinado Virá Toda sorte De males Sobre estes Que abandonaram A Deus E estes Meus irmãos Lembre-se Eram a maioria As famílias Que o irmão Josias Conhecia Viviam assim Desta forma Isto estava Normalizado Isto era comum Era o que todo mundo Fazia Era assim que todo mundo Vivia Era desta forma Que a sociedade Andava Todos andavam Daquela forma Mas Deus Aleluia Deus trata No individual E a profeta A profetisa Diz Mas manda dizer Ao rei de Judá Que mandou Me consultar Assim Diz O Senhor Aleluia Aleluia Eu vi O teu choro Eu vi Você rasgando As vestes Eu vi O teu quebrantamento Eu vi Quando o seu coração Se abateu Diante do pecado Eu vi O teu lamento Eu vi A tua humilhação Eu te Contemplei Quando Estavas Chorando Sobre o pecado Eu te Ouvi Diz O Senhor E é isso Que nos importa Irmãos Não importa Se há uma multidão De evangélicos Se há uma multidão Que Se afastou De Deus E serve A tantas outras coisas Escravizados Pelo pecado Não importa Nosso negócio É com Deus O que importa É que Deus Tem comunhão Comigo O que importa É que Deus Está me ouvindo O que importa É que quando Dobro os meus joelhos E as lágrimas Saem dos olhos Deus Está me Vendo É isso Que importa Não importa O que a multidão Pensa Não importa Como a multidão Vive O meu negócio É com Deus É isso Que importa Eu quero É agradar A Deus E eu sei Que ele está Com seus olhos Sobre mim E nenhuma Lágrima Passa desapercebida Diante dele A multidão Pode achar-me Diferente Achar estranho Que não me enquadro Nos padrões Que ela determina Mas não importa O que a sociedade Pensa O que importa É como Deus Me vê E eu quero Que ele me veja Humilhado Eu quero Que ele me veja Com os olhos Cheios de lágrimas Diante do meu pecado Eu quero Que ele me veja Com as vestes Rasgadas E não No meio Da multidão Que vai Para o inferno Escute Você pode desejar Estar Inserido No meio Da multidão Como todo mundo Esse é o desejo De muitos jovens Se parecer com todos Mas Se você andar com todos Também com todos Sofrerá Toda sorte De males Também com todos Caminhará A passos largos Para o inferno Mas hoje Eu lhe convido A se prostrar A se humilhar A se rasgar Na presença De Deus E ele Te ouvirá Diz o Senhor A palavra de Deus Diz que Deus Procura Jesus disse A samaritana Deus procura Aqueles que o adoram Em espírito E em verdade Meu irmão Deus é onipresente Onisciente Ele sabe exatamente Onde está cada um Mas há uma expectativa De Deus De encontrar alguém O adorando De encontrar alguém Prostrado De encontrar alguém Humilhado Há uma expectativa Do Espírito Santo De encontrar alguém Adorando Em espírito E em verdade E eu espero Que Deus Ao olhar Para este templo Possa ver Um adorador Aqui esta noite E a minha expectativa É que Deus Me encontre Como um adorador Aleluia Aleluia Não podemos Nos corromper Com a multidão Com o que todo mundo Penso O que todo mundo Diz O que muitas igrejas Fazem Não, não O nosso negócio É singular Particular Peculiar O nosso negócio Com Deus Tem que ser Algo particular Com Ele Não podemos Ser dominados Influenciados Por aquilo Que o povo Pensa A multidão Pensa Importa Como Deus Me vê Aleluia Quando há Uma vaga No Reinado De Israel Saúl Saúl havia Abandonado Rejeitado A graça De Deus Rejeitado O chamado De Deus Para a vida Dele Deus Já havia Dito A Samuel Eu já escolhi Um Segundo Meu coração Mas ao Mas ao mesmo tempo Nós vemos O profeta Samuel Saindo A procura Deste Jovem A procura Deste Para ocupar O reinado Para ocupar O cargo De rei Em Israel E sai Samuel Para ir Para ir A casa De Jessé E os irmãos Sabem Que lá Havia Sete Moços E Samuel Se depara Com esses Moços E diz Aqui Encontrei Eu estou No melhor Lugar Aqui Há Vários Há Há Muitas Opções Há Uma multidão De moços Aqui Para que Deus Possa usar Mas Deus Fala Ao coração De Samuel Eu Não vejo Como o homem Vê O meu olhar Não está Sobre a aparência O meu olhar Não está Sobre Os aspectos Exteriores Eu Contemplo Aquilo que o homem Não vê Eu contemplo O interior Eu contemplo O coração Do homem É isso Que eu estou Procurando É isso Que eu estou Olhando Eu procuro Um coração Eu procuro Alguém Que eu possa Usar E aparece Um moço Aparentemente Excelente Mas Deus Diz Esse não Vem outro Esse também Não Mas tem tantas Qualidades É tão Capacitado Mas Deus Estava dizendo Esse não Esse não Esse não Esse não Esse não Esse não Aleluia Há uma multidão De pessoas Que parece Que está Tudo bem Mas Deus Do alto Está repugnando Aparentemente Engana Aparentemente Parece que está Tudo certo E se Se fôssemos Nós Que escolhesse Quem entrava No céu Ou não A gente Botaria Todo mundo Mas Deus Estava dizendo Esse não Esse não Esse não Esse não E há uma frase Do profeta Samuel Que reverbera Que ecoa Até os dias De hoje Samuel diz Porventura Acabaram-se Os moços Irmão Que pergunta A retórica Pastor Obviamente Deus já tinha escolhido Deus já sabia O endereço Deus já sabia O nome Deus já sabia Onde ele estava Mas essa Pergunta Ecoa Até os dias De hoje Onde está Aquele Com o coração O qual Eu possa Usar Onde Está o moço Que eu Posso Ungir Onde está o moço Que derramarei E olha o santo Onde está o moço Que me apossarei Com meu espírito De moços A casa Estava cheia Mas não tinha um Que Deus Podia usar-lhe Onde estão os moços Onde está aquele Deus precisa Às vezes Só de um Para fazer Uma grande obra Às vezes Deus só Precisa De um coração Que ele Possa dominar Um coração Que não esteja Dominado pelo mundo Um coração Que não esteja Influenciado Pela sociedade Um coração Que não esteja Cheio de pecado Cheio de amargura Cheio de inimizade Às vezes Deus precisa Só De um Irmãos Há vaga No reino Há Vaga No reino Nós temos Tantas necessidades Pastor Humberto O reino Há tantas vagas Mas onde estão os moços Mais uma vez De moços Israel está cheio Mas onde está Aquele que Deus Pode usar Onde está o moço Porventura Acabaram-se Os moços Ai Eu vou me segurar Pastor Que eu não estou Na minha igreja Não Aleluia Onde está aquele Que Deus pode usar Aleluia Salmo 89 Versículo 20 Diz assim Achei Davi Achei Davi Meu servo Achei Davi Meu servo E a este Ungi Com óleo Santo E quando Ele recebe O olho Santo O Espírito Santo Se apodera Da vida De Davi E a vida De Davi Nunca Mais Foi a Mesma Mas ele Nunca se Esqueceu Que foi tirado De trás Das malhadas De trás Do rebanho Do meio Das ovelhas Que ele teve Um tempo Que lutar Com o urso Que lutar Com o leão Mas lá Com as ovelhas Deus já estava Contemplando O coração De Davi Ele enfrentando O leão Ele enfrentando O urso E Deus Estava olhando Lá e disse É esse É esse É esse Que eu vou usar É esse Que eu vou ungir É esse Que eu vou Tomar O coração Dele É este Que eu vou usar A este Eu vou Exaltar É este É este É este E hoje O olhar De Deus Está sobre Esta igreja Está sobre Aqueles que nos Acompanham Pela internet Deus está Olhando E Deus Procura Há um Adorador Onde Estão Os Adoradores Onde Estão Os Adoradores Que Deus Pode usar Se você Quiser Dizer Eis-me Aqui Senhor Derrama Deste Olho Santo Sobre Minha Vida Se Coloque De pé Nós Já Vamos Orar Aleluia 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 Pastor Humberto O Senhor Quer que eu Faça o convite Eu repasso O Senhor Glória a Deus Quantos aqui esta noite Querem se entregar a Jesus Querem dizer Senhor Eis-me aqui Derrama do teu Espírito Sobre a minha vida Talvez Você já teve Um encontro Com Deus Mas Por alguma razão Se afastou Da casa do Senhor Hoje Deus Quer Te ungir Hoje Deus Quer derramar Do lavar Regenerador Renovador Do Espírito Santo Com abundância Sobre a tua vida Se você quer dizer A Deus Que quer serví-lo Nós queremos Orar por você Alguém que quer Se entregar a Jesus Alguém que quer Se prostrar Diante dele Alguém que quer Ser uma adoradora Que nós temos Uma alma Há mais alguém Que quer servir a Deus Que quer dizer Senhor Eu entrego a minha vida A ti Senhor Eu entrego o meu coração Eu entrego os meus projetos Eu entrego o meu ser Completamente Toma conta Da minha vida Se há mais alguém Nós queremos Orar por você Esta noite Hoje Deus Quer mudar A tua história Hoje Deus Quer marcar A sua vida Com o antes E depois Desta noite Hoje o Espírito Santo De Deus Descerá Sobre a sua vida Há mais alguém Há mais alguém Que quer fazer isso Quer tomar Essa decisão Na sua vida Aleluia Aleluia Eu vou fazer agora Um apelo ousado Aqui Mas alguém Que quer fazer Um conserto Com Deus Talvez Estava Se aconvardando O seu coração Estava Se corrompendo Com a multidão Há alguém Aqui esta noite Que quer Que tem ousadia De chegar aqui A frente Que quer ser Um moço Usado por Deus Quer ser Um homem Um cavaleiro Um obreiro Uma irmã Usada por Deus Alguém que queira Rasgar o coração Aqui a frente Alguém que queira Molhar o seu rosto Com lágrimas Ei irmão Faz quanto tempo Que você não chora Pelos seus pecados Faz quanto tempo Que você não se humilha Faz quanto tempo Que você Se acomodou Nesta espiritualidade Medíocre Mediana Que você não se humilha Mais Coloca a culpa Nos outros Hoje Deus Te procura Ele quer ver O seu coração Quebrantado Aleluia Hoje o olhar De Deus Está sobre este lugar O olhar De Deus Está sobre este lugar Ele procura Um adorador Ele procura Um adorador Alguém que queira Dizer Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Talvez até Que você tenha Fugido Das responsabilidades Talvez até Que você tenha Se ocupado Com tantas outras Coisas Mas esta noite Você quer dizer Senhor Eis-me aqui Eu quero ser Alguém que o Senhor Possa usar Eu quero ser Alguém Com olhos Sobre a cabeça Eu quero ser Alguém Que o Espírito Santo Possa se apossar Eu quero ser Alguém que o Espírito Santo Que o Espírito Santo possa usar Rasgue o Espírito Santo Rasgue as vestes Rasgue as vestes Rasgue o disfarce Rasgue o disfarce Te humilha na presença de Deus O olhar de Deus Está sobre este lugar Você que está em casa Acompanhando pela internet Se possível Dobre seus joelhos É momento de rasgar As vestes De sair da pose De deixar a lágrima rolar Oh meu Deus Eu não sei se os obreiros Poderem ajudar a orar Se os obreiros puderem Ajudar a orar Eu os convido Oh meu Deus O Espírito Santo Está descendo aqui O Espírito Santo Está vindo O Espírito Santo Está vindo sobre você Eu vejo o Espírito Descendo Sobre vidas aqui Eu vejo o Espírito Descendo sobre vidas Que aqui estão Ei, ora vai Ora manda Ei, ora vai Não pense o que a multidão Não se importe Com o que a multidão Está pensando Como a multidão Lhe enxerga O importante é Como Deus te vê O importante é Como Deus está te vendo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Te apodera Estes que se prostram em Tua presença Derrama, Senhor Olha o santo Derrama, Senhor Derrama, Senhor A Tua unção Derrama a Tua unção Vem, Senhor Sobre os Teus adoradores Destiny Venha Espírito Santo Venha Espírito Santo de Deus Como Deus está sema Assim é o meuwin Espírito Santo Espírito Santo Te apodera, Senhor Desses moços Dessas moças, Senhor Vem, Senhor Confirma o Teu chamado As Tuas promessas Encontra este moço Encontra esta moça Encontra o Teu Davi, Senhor Acha, acha, acha Acha, Senhor Eu não posso esquecer O alto é o Céu Glória a Deus, glória a Deus Vamos orar agora Vamos continuar orando agora Continue orando, continue na presença de Deus Levante as Suas mãos aos céus agora Pai Celestial Aqui está o Teu povo, Senhor Aqui está o Teu povo Aqui estão aqueles que foram lavados E comprados pelo Teu sangue Que nasceram de novo Que disseram não à carne E disseram sim ao Espírito Aleluia Aqui estão os Josias de nossos dias, Senhor Que querem a Tua lei Que querem a Tua palavra Que querem a Tua vontade Tu tens revelado a Tua palavra a nós, Senhor Enquanto muitos continuam com ela escondida Aleluia Aleluia Nas paredes do esquecimento Nas paredes do comodismo Nas paredes da religiosidade Aqui está uma igreja, Senhor Que tem buscado a revelação da Tua palavra Aqui tem uma igreja, Senhor Que tem buscado a Tua vontade Aqui estão homens e mulheres, Senhor Que querem a Tua vontade Mas que o ar que eu respiro Oh, aleluia, Senhor Tu tens revelado a Tua palavra Tu tens revelado o rolo da lei Deus tem misericórdia de nós, Senhor Que não tenhamos em vão a Tua graça, Senhor Que não tenhamos em vão a revelação que o Senhor tem dado Oh, meu Pai, meu Pai, meu Pai Agora, Senhor, eu Te apresento a essas pessoas Que estão aqui à frente Tu conheces cada uma delas Tu conheces o nome de cada uma delas Trabalha nas Suas vidas Agora eu Te peço, Pai Perdoa os Teus pecados Escreve os Teus nomes no livro da vida E promove em cada uma dessas vidas O milagre do novo nascimento Nós podemos orar Nós podemos pregar Nós podemos cantar Nós podemos tocar instrumentos Nós podemos construir igrejas ou templos Mas somente Tu, Senhor Podes fazer o milagre do novo nascimento Opera o milagre do novo nascimento agora Opera o milagre do novo nascimento agora Opera o milagre do novo nascimento agora É no nome de Jesus, oh Pai Que a vida dessas pessoas que aqui estão Nunca mais seja a mesma Transforma o futuro delas, Senhor Ajuda cada uma, Senhor Dessas pessoas Desses irmãos Dessas irmãs Que vieram aqui à frente Ajuda o Senhor A fazer como Josias fez A ouvir a Tua voz E não tomar em vão A Tua graça O privilégio Da Tua revelação Glorifico o Teu nome em nosso meio Aleluia Vamos permanecer em pé ainda Deus quer fazer milagres hoje aqui, irmãos Há uma ação poderosa de Deus aqui Há uma presença tremenda de Deus aqui E Deus quer realizar milagres em nosso meio Oh, racharabarabarabarabarabarach Deus quer realizar milagres em nosso meio Quantos que precisam de um milagre aqui Levante a sua mão Milagre, de um milagre Quantos precisam de um milagre Levante a sua mão Fica com a sua mão levantada Deus de Elias Deus de Elias Deus de Samuel Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Moisés Em nome de Jesus Cristo Eu levanto a minha mão agora Na autoridade que o Senhor tem me dado Como Teu servo Como alguém que se submete a Ti Na autoridade que o Senhor tem dado Senhor a esta igreja E se os obreiros Nós levantamos nossa mão agora E ministramos milagres agora Milagres de cura Te agradeço Senhor Pelo milagre que o Senhor fez no meu dedo Oh, glória a Deus Mesmo sendo quebrado Senhor Como foi Não precisa de cirurgia Eu sei que o Senhor vai restabelecê-lo Eu quero Te agradecer de antemão Agora Pai Em nome de Jesus Eu ministro sobre a vida De cada um Que está com a sua mão levantada O impossível acontece agora Oh, glória a Deus A Tua mão está se movendo agora Sobre esta igreja Senhor Oh, eu vejo pelos olhos do Espírito A Tua mão sobre este lugar E milagres acontecerem Oh, aleluia Aleluia Milagres 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 na área da saúde Milagres na área emocional Milagres na área familiar agora Em nome de Jesus Cristo Milagres na área econômica Milagres na área financeira Em nome de Jesus Cristo agora Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ministramos milagres Milagres na vida ministerial Milagres, milagres Eu profetizo agora Senhor Conforme o Teu Espírito manda Eis que a minha mão está sobre vós Diz o Senhor Pode proclamar o Teu milagre Pode proclamar o Teu milagre Pode proclamar o Teu milagre Comece a proclamar Comece a proclamar que Deus é o Shaddai Ele é todo o suficiente Ele é Jeová Ele é o Senhor que cura Ele é o Senhor que provê Ele é o Senhor que protege Ele é o Senhor nosso escudo Em nome de Jesus Receba o renovo no Espírito E comece a falar novas línguas Você que há tempo não é renovado no Espírito Santo Comece a falar em novas línguas agora Comece a falar em novas línguas agora Em nome de Jesus Receba o milagre de Deus E comece a falar em novas línguas agora Comece a falar em novas línguas agora Receba o poder Receba, receba em nome de Jesus Comece a receber Se não recebeu ainda Em nome de Jesus Receba o renovo de Deus 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 Comece a falar novas línguas agora Em nome de Jesus Receba o renovo Seja renovado Eu ministro o renovo de Deus Eu ministro o renovo de Deus Eu ministro o renovo de Deus Seja renovado agora seja curado eu ministro cura divina agora eu ministro cura divina agora eu ministro cura divina agora eu ministro cura nos rins agora em nome de Jesus seja curado nos rins agora seja curado nos rins agora Você que estava sofrendo uma dor muito forte No lado direito Na região lombar do lado direito Os teus rins que estavam em perigo Mas eis que agora o Senhor está te curando O Senhor está te curando O Senhor está te curando Receba a cura agora Receba a cura agora Receba a cura agora Na autoridade do nome de Jesus Cristo Na autoridade do nome de Jesus Cristo Na autoridade do nome de Jesus Cristo Na autoridade do nome do Senhor Jesus Receba a cura agora O Senhor está curando O Senhor está curando O Senhor está curando Glórias ao nome de Jesus Glórias ao nome de Jesus Aleluia, aleluia E que o povo de Deus diga glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Deus abençoe os meus irmãos Deus abençoe vocês que vieram aqui à frente Oh glórias ao nome de Jesus Muito bem meus irmãos Nós vamos encerrando este culto então Faça como Josias Tome para si Tome para si A palavra de Deus A palavra de Deus já estava lá Só que não estava revelada Ela já estava lá A palavra de Deus está em todo lugar Em todas as igrejas Alguém diz assim Mas pastor Humberto A palavra não é pregada em todas as igrejas Sim A palavra está em todas as igrejas É a mesma palavra que está em todas as igrejas Só que em grande parte delas Ela não está revelada Ela está oculta Ela está lá Mas ela está oculta Ela está escondida Mas Deus está nos revelando o rolo da lei Aproveitemos esta grande oportunidade Que Deus está dando para este ministério Vamos abençoar uns aos outros Dizendo Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres Em nome de Jesus Amém E a vitória é nossa Deus abençoe os irmãos Amém